Música Gente, eu tô aqui na academia que eu vou treinar agora e eu acabei de me ver no espelho e juro que eu assustei pelo tamanho da minha bunda, olha só Gente, ela tá enorme olha isso eu nunca tive bunda, de repente o tempo da bundão, o ponto que isso aconteceu não tô reclamando não, viu eu faço muito, muito, muito glúteo exatamente pra isso parece que tá finalmente dando certo Gente, eu esqueci de pôr uma meia na minha mochila de academia, olha só tô sem meia, meu Deus e eu conheço muita gente que ficaria sem treinar até sem meia tipo, ai não, eu esqueci a minha era o meu pra treinar mas gente, eu prefiro aceitar que eu vou ficar com chulé do que não treinar afinal, o chulézinho nunca matou ninguém, né? mas bunda molha é morte pra reunião deu super certo hoje, gente o que que tá acontecendo? o Elvis entrou no forro do sofá como? não sabia, mas ele entrou no forro do sofá e olha o que acontece então é assim, a gente tá aqui fazendo reunião falando de negócios, coisa séria, entendeu? e vinho e aí o Elvis tá falando cadê o Elvis? já apareceu, cadê ele? eu começo a ouvir uns tiqui, tiqui, tiqui assim, dentro do sofá gente, o Elvis tá dentro do sofá como assim, ele é um gato agora? aí a gente levanta o sofá ele tá dentro do forro do sofá aí o que acontece? a gente levanta o sofá pra tirar o Elvis, claro e agora o sofá quebrou Duda, o que que tá acontecendo com você? ele quebrou o trilho do sofá o sofá fica abrindo ela não quer deitar obrigada Elvis muito obrigada pela sua contribuição a essa casa coelho, gato qualquer coisa menos cão você é, né? oi, gente então outro dia eu falei em algum lugar não lembro onde que eu morei em Miami morei lá 12 anos e aí me pediram dicas mas eu percebi que um monte de gente não sabe que eu morei lá tanto tempo então um pouco de background pra vocês eu fui lá fui morar lá com 11 anos e eu só voltei depois de me formar da faculdade então foi um tempão assim os anos mais importantes adolescência faculdade tanto que até hoje meus amigos me zão de gringa assim porque tem um monte de palavras que eu não sei ou é tipo expressões, sabe? ou piadinhas de adolescente inclusive, gente logo que eu cheguei no Brasil meu português era tão quebrado que eu peguei assinei a Folha de São Paulo e todo dia eu lia ela inteirinha na primeira e última página porque eu queria, tipo, aprender a escrever bem e tal em português então foi um bom exercício mas, tipo, eu nunca consegui fazer isso mas, enfim, se você nunca foi pra Miami tem algumas coisas, assim, que são essenciais que são, assim, bem turistonas, assim mas que todo mundo precisa conhecer você tem que começar por Miami Beach e daí quando você estiver lá você vai conhecer a Ocean Drive que é aquela rua cheia de prédios artecô com os letreiros de N.A.O. é, assim, aquela visão super clichê de Miami que aparece nos filmes do seriado, sabe? Ocean Drive e Miami Beach no geral, assim aí pega e vai pra Lincoln Road e na Lincoln Road é, tipo é uma rua fechada só pra pedestres que é cheia de loja restaurante tem uns barzinhos gostosos pra tomar um drink no final do dia o que eu mais gosto é o Segafredo que tem uns sofazões, assim no meio da Lincoln você senta lá toma um drink fica olhando as pessoas bizarras passando porque é muito importante mas gente, acho que não é nem que as pessoas são bizarras acho que as pessoas são elas mesmas são livres pra fazer o que quiserem não se importam acho até que essa é meio que a razão que eu sou do jeito que eu sou tipo, ai, todos estão não vão fazer o que eu quero falar o que eu faço um pouco de Miami Aventura, Deadland The Falls aí se você quer ir num shopping assim, super mega luxuoso tipo o shopping da Georgia de Miami é o Ball Harbor e o Ball Harbor, assim, gente você tem que conhecer por conhecer porque ele é lindo, entendeu? tipo, a não ser que você seja muito rica você vai conseguir comprar nada aí uma das regiões que eu mais gosto é Coconut Grove que é tipo um bairro com muita árvore bem verde assim, muito gostoso e eu morava lá então sou suspeita pra falar mas lá no centrinho também tem um monte de loja restaurante que é muito, muito gostoso e se você for comer lá vai num francesinho que chama Le Bouchon du Grove e come fricasse de frango gente, é maravilhoso você tem que comer isso Coral Gables também tem muita coisa boa e ah, meu sushi favorito fica lá, gente chama Moon se você gosta daqueles sushis fritos maravilhosos americanos vai lá Moon Sushi and Thai ele fica exatamente em frente a U.M. na U.S. a U.M. é a primeira chocolate eles me comiam muito lá ah, uma das coisas que eu mais sinto saudade dos Estados Unidos é chocolate chip cookies sabe aqueles biscoitos chocolate só que lá ele é molinho macio com chocolate dele tem e o chocolate chip cookie lá que eu mais gosto é do Einstein's Bagels que é tipo um lugar que você vai comer bagels só só que o chocolate chip cookie é espetacular se você for no inverno e por algum milagre do universo tiver frio e quiser comer um fondue vai no melting pot que, gente os americanos fizeram com o fondue a mesma coisa que eles fizeram com o sushi, sabe transformou numa coisa que não é nem um pouco a ver com o tradicional mas é maravilhoso gente, é engraçado isso né, eu morei lá muito tempo e tipo as maiores saudades que eu tenho assim, fora os amigos claro, são as comidas eu só penso em comida falando em comida o meu parque de diversões quando eu vou para os estados é o Whole Foods supermercado que tem de tudo tudo orgânico natural inclusive eu já fiz um vídeo mostrando tudo que tem no Whole Foods tipo um tour pelo Whole Foods e eu coloquei no meu canal do Youtube então, mas essa história de Miami me inspirou a fazer um post no blog então eu vou fazer um post bem grandão com tipo todas as dicas possíveis e imagináveis de Miami e tal essa história da minha vida é chegar em evento toda esbaforida atrasada tipo ah meu Deus agora almocinho para comemorar o lançamento de sapato La 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 Hood olha que delícia está linda aqui no Forneria que eu adoro vocês sabem vou mostrando tudo para vocês gente, eu estou aqui com a Lu Tranquese toda descabelada amada Tranquese que não está me dando a menor bola mentira a melhor pessoa do snap e agora gente a gente vai conversar com a La La Hood vocês mandaram as suas perguntas ela vai responder não tem jeito tem que responder tudo vocês foram muito bonzinhos o que querem saber é Luca e o Antônio ai feitada só querem saber dele gente acabaram de mandar uma pergunta para mim dizendo você não vai fazer a unha aí eu mostrei olha quem temos aqui ela não quer mostrar gente está pior que a minha está pior que a minha vocês me perguntaram como que a Ma Tranquese cozinha coisas gostosas e é magra e ela acabou de responder só que vocês vão ter que ver no YouTube gente, alô eu estou correndo de um evento para outro esqueci de fazer xixi então simplesmente parei no posto para ir no banheiro é sério parei no posto para fazer xixi gente no meio de São Paulo como ele dá não sei aonde eu cheguei quem sou eu é muito caos gente, eu já fui embora eu não posso comentar nada para ninguém mas estão perguntando aqui se a Lua, a Mala lá, todo mundo também recebe piroca eu acho que sim vou respondendo por elas eu sei que a Nati Voza sim, recebe pirocas que ela já me falou então acho que é uma questão universal das mulheres no Snapchat piroca the piroca never ends será que eu sou chique? eu estou amarrada na bolsa da Lutra Kessler eu sou muito chique gente, eu estou aqui com a Dani ela já está amarrando a fitinha dela última moda levitando todo mundo linda, linda mesmo segue ela Dani vai ser lá Dani vai ser lá gente, começando uma nova moda com os homens desse Brasil usando a fitinha do Levitando roxa linda maravilhosa bom dia a gente vai começar agora a vida então eu estou indo correr pra praia depois eu vou assistir o furadão e ó uma dica pra quem tem peitos a gente vê muita menina correndo de biquíni na praia pra ir mas gente bota um como que chama isso? um top bem duro assim pra correr pra ele ficar balançando e aí cai nem que peito cair então bota o top não custa nada aí chega na praia quando acabar e chega fica de biquíni pronto a gente aí vai uma dica se você gosta de correr na praia só que não gosta de abrir mão na sua música pegue seu celular coloca num ziplock e depois enfia aqui debaixo pro top assim você deixa só o fone de ouvido pra fora entendeu? que daí você vai correndo com música pode só a vontade não vai estragar seu celular e você também não precisa ficar com ele na mão que é chato então bora resumo do feriado até agora corrida na praia mergulho no mar soneca e churrascão feito pelo meu boy lindo maravilhoso delícia será que a gente é feliz? você está feliz, amor? bastante você está feliz? bastante gostoso gostoso já estou aqui com a Dudinha Dudinha olá deixa as diretinhas muito falando muito mal muito mal com os outros vocês também fazem isso com os amigos né? fala a verdade então o vizinho começa a falar mal das is dos bois das is das peguetes atuais dos bois é natural gente mas é bom eu também acho que é bom pra autoestima sabe? você vê uma mina com cabelo muito ruim e assim por mais que o seu cabelo esteja assim você fala nossa, você é linda e eu estou fazendo meu lanchinho pra ir treinar só agora só nessa hora que está dando pra ir treinar e é muito bom chama Uncooked e eu comprei no Mundo Verde eu comprei assim porque eu gosto de ter alguma coisinha no carro pra dias de emergência como hoje sabe? e na verdade eu escolhi essa aqui porque eu li a lista de ingredientes e eu adorei é tudo super natural banana, amêndoa, castanha do Pará, tâmara e cravo só é muito bom só digo que tem gosto de bolo de banana gente é espetacular amê tipo tudo que eu postei até hoje foi assim bem caseiro mas gente agora está lançando de verdade então vai lá no canal e se inscreve que vai ter várias coisas vão ser três vídeos por semana a partir de segunda-feira e vai continuar tendo o Lulusnaps que é tipo um resumão de todos os meus snapshats que eu junto toda semana e coloco lá tem o programa LUCâmera Ação que é o vlog mesmo o conteúdo do blog coisas que as pessoas me perguntam dicas maquiagem moda, etc e o Levitando Por Aí que é meus rolezinhos sabe? os eventos que eu vou encontrinhos com pessoas e converso primeiro o Levitando Por Aí tem conversa com o Fabi Justos com Júlia Faria com Nativosa com ex-BBB então fica de olho já se inscreve pra você não perder nada e pra eu ficar feliz se inscrever no meu canal pra eu ficar feliz é um excelente motivo vai gente fala que você não quer fazer isso por mim mas é que eu estou empolgada sabe? é um projeto que está no forno há tipo muitos meses e agora finalmente ele está saindo oficialmente então eu fiquei empolgada né gente nossa gente eu ainda estou aprendendo a viver essa vida de mega correria pra lá e pra cá o tempo todo mas eu estou muito feliz mas assim eu estou começando a entender que a felicidade vem junto com o cansaço tipo eles dão as mãozinhas assim e vão junto entendeu? mas é aquilo que eu sempre falo pra vocês né gente trabalhar muito é muito bom quando você gosta daquilo que você faz então eu estou e é aquilo que eu sempre falo pra vocês gente se você não gosta do que você faz larga vai ser difícil vai ser perrengue vai ser tudo mas depois depois vai ser só alegria você vai ver que tipo o universo inteiro conspira pra nossa gente o universo conspira parece que eu sou o livro segredo você já lera esse livro? eu li esse livro faz mal tempão assim na época quando eu li eu achei a maior baboseira do mundo mas quem sabe né hoje em dia até sem perceber eu acho que eu faço um monte de coisas que o segredo diz que é visualizar que é acreditar que é ir atrás só que a ironia é você falou outro dia que estava recebendo umas fotos meio cenas assim gente o pior é que meu marido está viajando eu acho que ele nem chegou a ver esse step ainda ou não vai ver mais é melhor que não veja mais é melhor que não veja mais